Olhando assim para o céu Estocolmo e Pequim, Coimbraí, Bariloche, Montreal e Medellín Já rodei por Nova Iorque, Tóquio, Roma e Madrid Assunciono e Casablanca, Buenos Aires e Paris Já cruzei os sete mares, constelação de Andares E depois de Podocinho, naveguei pro Havaí Já fiz os dois hemisférios, a bordo de um cruzeiro Vi praias e arquipélagos, por este mundo inteiro Vi as sete maravilhas, da beleza universal Vi bonita e bodoquina, perolas do Pantanal Vi bonita e bodoquina, perolas do Pantanal Já fiz os dois hemisférios, a bordo de um cruzeiro Vi praias e arquipélagos, por este mundo inteiro Vi as sete maravilhas, da beleza universal Vi bonita e bodoquina, perolas do Pantanal Vi bonita e bodoquina, perolas do Pantanal Perolas do Pantanal Perolas do Pantanal Perolas do Pantanal Perolas do Pantanal